Reunidos na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, representantes de ONGs finalistas da nona edição do Prêmio Itaú Unicef trocaram experiências sobre seus projetos realizados em articulação com o poder público e a escola, que contribuem para a educação de crianças e adolescentes no Brasil. Ana Lúcia representou o Instituto Cairós, que desenvolve o projeto Rede Escola Viva. As crianças, elas vêm para o projeto no período noturno que não estão na escola, né? E aqui elas têm oportunidades, várias oportunidades de aprendizado diferenciado do currículo escolar. O atendimento é voltado para todas as crianças que moram na comunidade de São Sebastião de Águas Claras, prioritariamente. E a partir desse ano também de 2012, com o fortalecimento da parceria junto à prefeitura, a gente está estendendo esse trabalho para outras escolas que também estavam carentes de atividades, de oportunidades de desenvolvimento para as crianças. É que as crianças desenvolvem as outras competências que elas devem desenvolver, como a música, né? Como a coisa muito lúdica. Ajuda muito na concentração delas durante a aula. Eu gosto daqui porque aqui tem várias coisas que eu não fazia antes e agora eu faço. E aqui mudou muito a minha vida. O prêmio fortalece esse vínculo, essa tria de escola, ONG, comunidade. Isso é fantástico.